That's right We got your love Oh mãe! Por que você me fez assim? Lindo, eu sou bonito e gostosão Oh mãe! Eu não aguento mais Essa perseguição A todas as mulheres Um beijo Um bonito e gostosão Pedro Henrique Ei, Pânico! O Pânico disse que é o bonitão e gostosão das mulherada Digão, não nos licença para o Digão Digão ficou meio filmado, meio chorando E agora, hein, os dois garanhões Do Companhia Art Show Nesse clima que estamos de volta com o programa Companhia Art Show, todo sábado Às 16 horas, domingão às 14h30 No nosso site Pânico Vai lá, acesse www.tiaca.com.br Para discutir todas as matérias Todos os programas e todos os comerciais Eu quero falar agora Da hora mais gostosa do programa É a hora do Fischer Restaurante Pode dar um close na nossa dançarina Que é da família da Diane Fischer A mamãe da Diane Fischer Tá com essa empresa aberta Fischer Restaurante O Tiago Avenso e o Pânico todo dia Bate um rango lá, né Pânico? É, o Tiago Avenso tá meio gordinho assim Porque a comida é de primeira, né Então, o mais importante lá Que a comida lá não tem conservante, né Tem muitas comidas que nós comemos aí Que dá uma dor de barriga danada, hein Chega da... Chega com as caganeiras no banheiro Ei, pânico Então tá E a promoção no Fischer Restaurante É o seguinte A Marmitex Mini é 6 A Média é 7 E a Grande é 8 E falando que assistiu o comercial No programa Companhia Art Show Acrescentando 50 centavos Em qualquer uma das Marmitex Você vai ganhar um refrigerante Garotinho na faixa Beleza? Então essa é a promoção E também almoçando No Fischer Restaurante Você vai ganhar um suco De laranja natural Na faixa Disque Marmitex Marca bem esse telefone Às vezes você não precisa agora, né O programa passa sábado e domingo à tarde Mas na hora que bater a fome Você pode ligar nesse telefone Que tá na tela Agenda aí no seu celular 3263 1025 Ou pode estar almoçando, né Lá no Fischer Restaurante É só ir na rua Cuba 1166 No Jardim Pinheiro Em Maringá Então um abraço A toda a família Fischer de Maringá Beleza? Esse aí é o pânico Então tá Vamos discutir agora então Semana passada No Guadalho História de Vida Nós apresentamos Uma família Que está precisando De uma ajuda, né Então a nossa equipe filmou Registrou E os nossos parceiros Ajudou também, tá História de Vida Roda na Tela Vai!